Bate-papo na MSN Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma larras Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma larras Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Junto a gente ficou, a gente se amou Foi legal, foi, foi legal Surpresa pra nós dois Só o destino pôde preparar Essa coincidência Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma larras Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma larras Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Junto a gente ficou, junto a gente ficou Junto a gente ficou, a gente se amou Foi legal, foi, foi legal Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma larras Surpresa pra nós dois Só o destino pôde preparar Essa coincidência Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado e vi você, menos mal Nós dois online na mesma lança Obrigado